5 diferenças do Valorant pro CSGO Bom, vocês sabem que há muitos anos eu jogo Counter Strike Global Fence Gosto muito de toda a franquia, comecei lá no CS 1.6, jogando quando eu era criança Mas, ao longo da minha história de gamer, também joguei alguns outros joguinhos Tanto de FPS, quanto de MOBA e tal Já fui aí viciado em LOL, lá na minha adolescência Já fui viciado em Dota Na verdade, eu jogava o Dota antes de existir o Dota 2, né? O World of Warcraft e mesmo raiz Mas, o Valorant pra mim é novidade Já joguei, sim Joguei na versão de testes do game Jogo hoje em dia? Não Por quê? Bom, tem dois motivos Mas eu assisto de vez em quando aqui e ali Uma livezinha, um campeonatinho de Valorant E eu tô meio que sendo convencido aos poucos a começar a jogar Valorant Se bem que eu já zoei o game algumas vezes aí no Twitter, em alguns vídeos e tal Mas, temos que respeitar, Valorant é um jogo enorme E pra mim, o Valorant parece que é uma mistura, entre aspas Do Fortnite com o CSGO Por que Fortnite? Pela questão dos gráficos mais cartunescos Talvez a gente poderia colocar aí uma referência também Do Team Fortress 2, do Overwatch Enfim, outros games aí de FPS E por que uma combinação de Fortnite com o CSGO? Porque você planta a bomba, porque você joga ali 5x5 Você tem o time que planta, você tem o time que defende É a mesma categoria, né? Um competitivo onde você tem que plantar ou defusar a bomba Dependendo do lado que você tá Mas, quais são as 5 principais diferenças entre o Valorant e o CSGO? É isso que eu vou falar pra vocês agora Eu já sento o dedo no like Bom, a primeira diferença É que no Valorant, existem personagens que são divididos em 4 categorias Então, você tem a categoria Sentinela Iniciador Duelista E Controlador E aí, você pode escolher o seu personagem antes do começo da partida Já no CSGO, você não tem tão definido e tão delimitado Essas diferenças do que cada jogador do time vai fazer Você tem na teoria o que cada jogador do time deveria fazer Mas, você não tem nada de personagem ou classe pra você escolher Você só pode escolher ali no máximo a gente que você quer usar e a arma Mas no CSGO, a gente tem sim o Entry A gente tem o Support A gente tem o Lurker A gente tem o Alper E a gente tem o mais importante do time Que é o IGL, né? O Wing Game Leader O Capitão Só que essas funções podem ser mudadas no meio da partida, né? O cara que tá jogando ali de suporte para o Entry Pode trocar com ele Pode simplesmente falar Olha, deixa que eu entro no bombe aí Bater no peito e fazer a função de Entry Fragger Enquanto que no Valorant é um pouco diferente, né? Porque você já escolheu o personagem que você vai jogar antes do game começar E com isso, você já tem ali definidas as suas habilidades Que você vai poder utilizar durante a partida A segunda diferença entre o Valorant e o CSGO Tá no tempo de detonação da C4 Na verdade, no Valorant não chama C4, né? Chama Spike A bomba lá que você planta no bombe site A ou B E aí ela explode No CSGO, a C4 tem um tempo de explosão de 40 segundos Ou seja, depois que o terrorista plantou a bomba O contra-terrorista tem 40 segundos para defusar a C4 e vencer o round No Valorant é um pouquinho mais fácil, digamos assim São 5 segundos a mais, né? Então você tem 45 segundos até a detonação do Spike O defuse do CSGO é ou 5 segundos ou 10 segundos, né? Se você tiver com o kit, vai demorar 5 segundos Se você não tiver com o kit de defuse, vai demorar 10 segundos No Valorant você não tem a opção de comprar um kit para defusar mais rápido E o tempo de defuse da bomba é fixo em 7 segundos Seria praticamente o meio termo entre 5 e 10, né? Mas tem uma grande, grande, grande diferença do Valorant para o CSGO Que você pode, por exemplo, defusar metade ali da bomba Parar de defusar, matar um inimigo e voltar a defusar E vai estar na metade ainda, né? Você não tem que começar do zero igual ao CSGO Se você para de defusar a bomba A terceira diferença nítida do CSGO para o Valorant são as armas A gente tem algumas armas parecidas, entre aspas, no Valorant e no CSGO Por exemplo, a AK-47 do CSGO seria a Vandal do Valorant Posso estar errado, posso estar certo, porque eu não jogo muito Valorant Mas acredito que é isso aí A M4A1 do CSGO seria a Phantom do Valorant A Alp do CSGO, né? Nossa famosa AWP, seria a Operator lá do Valorant A Desert Eagle seria no Valorant a Sheriff A USP do CSGO no Valorant seria a Ghost A CZ do CSGO, que apesar de muita gente não usar, ela até boazinha Seria a Frenzy do Valorant A Scout do nosso CSzinho seria a Marshall do Valorant E assim vai, né? Temos mais algumas armas ali, mas não vamos entrar em detalhes sobre todas Bom, o que eu penso? Ah, beleza, os nomes não são nomes de armas, né? São nomes inventados Mas foda-se, mano, isso não faz diferença nenhuma, tá ligado? Agora vamos para a principal diferença para mim Que sou um colecionador de skins do CSGO Por que que eu não jogo Valorant? Por que que eu não tenho skins no Valorant? E você não pode vender suas skins depois, cara? Isso é uma furada, pô É igual o LOL Você compra lá o Carroflage Nunca mais vai poder recuperar aquele dinheiro Ah, mas você pode vender a sua conta depois Mas você não vai recuperar o seu dinheiro, cara Pelo menos não 100% Então no CSGO, enquanto você pode comprar skins Ou comprar caixas e chaves e adquirir skins E depois revendê-las No Valorant você só pode comprar as skins ali Ou comprar um pacote Ou comprar a skin quando ela for lançada Pronto, para sempre ela está atrelada A sua conta do Valorant Você não pode mandar para uma outra conta Lá no Valorant tem uma lojinha também, né? Que vai mudando as skins Que estão disponíveis ali para você comprar Mas é uma tristeza, né, mano? É um controle ali que eles têm Para fazer com que os players de Valorant Fiquem checando essa lojinha diariamente Na esperança de aparecer a skin dos sonhos que ele quer E aí se você é cansado da sua skin no Valorant Você está perdido, meu querido Você tem que comprar outra Gastando dinheiro do seu bolso Você não pode vender a que você já tinha Para comprar outra nova Isso é foda, mano Agora, a última diferença É que na minha opinião Valorant ganhou E ganhou muito nessa No CSGO a gente está preso Pelo menos no matchmaking Há servidores que rodam em 64 ticks Enquanto que o servidor oficial do Valorant Está rodando em 128 ticks Quem joga Gamers Club ou Face Sabe qual que é a diferença De jogar o CSGO com 128 ticks Ficar outro jogo Ficar muito melhor E no Valorant você não tem a opção de jogar 64 ticks Você joga sempre 128 As balas pegam muito mais A precisão é completamente aprimorada Tá ligado? Realmente você joga um jogo ali Que onde você atira o tiro pega Aplausos para o Valorant Que conseguiu fazer com que 128 ticks fosse oficial no game E negativo aí para o CSGO Que ainda continua utilizando o 64 ticks da Source No matchmaking lá Para você pegar global Cara, é uma bosta E é esse motivo que eu só jogo Gamers Club Me diga aí nos comentários se você joga Valorant Ou se você joga CS Ou se você joga os dois Me diga o seu rank Me diga por que você gosta do jogo Me diga qual que é o jogo que você mais gosta E por que Eu vou estar lendo todos os comentários E quem sabe eu não faço mais vídeos aí Comparando CSGO e Valorant Ou quem sabe jogando Valorant no CSGO Ou tentando jogar algum mod de CSGO no Valorant Será que existe isso? Vamos descobrir Tamo junto e a gente se vê na próxima Falou!